Seu equipamento à pronta entrega, aqui na Pessoa Show você pode vir buscar e agora. É isso aí. É um processador 1000 MHz, 128 HD de 20, 15 LG e gabinete ATX, mesa da Itaúba, mais estabilizador por R$ 1.489 a vista ou 0 mais 24 de R$ 101. Entrada para 60 dias. Itapura, R$ 1.206 aqui no Tatuapé, ou ligue... 293-3233. Temos outras configurações, vem buscar. Vem.